O SEU PENSAMENTO FAZ A SUA VIDA Lauro Trevisan Minha amiga, meu amigo, eu começo perguntando a você, o que é que faz a vida de uma pessoa? Sem dúvida, é a mente. A mente. Você é o que são os seus pensamentos. Se eu indagasse a você nessa hora, como é que está a sua vida? Talvez você responda assim A minha vida está ruim Ou está boa Ou então está ótima Está mais ou menos Está melhorando Ou está cada vez pior Ou vai de mala pior Ou está insuportável Minha vida é uma desgraça Ou quem sabe responderá com um sorriso Minha vida está maravilhosa De onde vêm essas respostas? Da mente Do pensamento A diferença está Não no mundo exterior Não no calendário A diferença está apenas no pensamento Portanto, a distância entre a desgraça de uma pessoa E a felicidade de uma pessoa É apenas a distância de um pensamento A diferença que faz você estar em alto astral Ou em péssima situação É o pensamento É por isso que dizem os grandes mestres Você é o que pensa Já dizia Há milênios o profeta Davi Aquilo que o homem pensa com todo fervor Aquilo ele é Claro, tem gente que fala assim Não, não é só o pensamento A realidade é que está desastrosa A realidade É a realidade É uma situação É um fato Fato é fato Acontecimento é acontecimento Minha amiga Meu amigo Está desastroso Porque você deu Essa interpretação Basta ver que outras pessoas Diante da mesma situação Da mesma vicissitude Do mesmo acontecimento Encaram tudo com a maior naturalidade Com um sorriso nos lábios Quem sabe até com uma boa gargalhada E seguem em frente pelos caminhos da vida Isso é que é importante Quando você começa a pensar positivamente Verá que a vida Vai transcorrer nos trilhos dessa realidade positiva Você é o resultado dos seus pensamentos Uma escritora da mente Chamada Catherine Ponder Colocou no seu livro As Leis Dinâmicas da Prosperidade o seguinte Os seus pensamentos fizeram você como você é Os seus pensamentos farão de você O que você será daqui por diante Repito Os seus pensamentos fizeram você como você é Você é o resultado dos seus pensamentos E o seu futuro É o resultado Dos pensamentos que você começa a criar A partir de agora Há uma significativa frase Famosa Do grande filósofo grego Sócrates Diz-me com quem andas E dir-te-ei quem és De fato Se você me disser Com que pensamentos anda Eu digo quem é você Qual é a sua vida E qual será o seu futuro E não há como errar Até o dia de hoje Por exemplo Você é o resultado Dos seus pensamentos do passado O que é que faz com que uma pessoa Tenha uma empresa de ônibus Ou uma fábrica de parafusos O que é que faz com que uma pessoa Tenha um moinho de farinha de trigo O que é que faz com que uma pessoa Tenha um barzinho Um consultório O que é que faz com que uma pessoa Seja um artista Um ator Um cantor Uma cantora Um dentista Um médico Um engenheiro Um construtor Pedreiro Funcionário É o pensamento A partir do momento Em que arquitetou Esse tipo de pensamento Passou a acionar Uma força interior Nas dimensões do subconsciente E o subconsciente Foi dirigindo esta pessoa Até alcançar esse objetivo Que acabou se tornando A realidade da vida Daí Que é impossível Uma pessoa ser grande Se pensa pequeno Já dizia o pensador Estadista de Israel Nutra sempre Pensamentos grandiosos Porque você nunca Alcançará um nível De vida mais alto Do que os seus pensamentos Imagine então Uma pessoa Que diga assim Todas as manhãs Esta vida é um peso Esta vida é um sofrimento A vida é uma desgraça necessária Como essa pessoa É o resultado Dos seus pensamentos Qual será a vida Dessa pessoa Um peso O sofrimento Uma desgraça Mas acontece Que a maioria Absoluta Das pessoas Não sabe disso Então se revolta Contra Deus Chamando-o De injusto Cruel De ouvidos Tapados Que não escuta E diz Quanto eu já tenho Rezado E nada Deus não me ouve Pois eu lhe pergunto Como é que Deus Rege a vida humana Se eu lhe perguntasse Como é que Deus Rege a vida humana Que resposta você daria Pois bem Deus Rege A vida humana E o universo Não Arbitrariamente Nem por privilégios Não é também Por momento De impulso Deus rege a vida E o universo Através de leis Através de leis E a lei E a lei da vida Mais humana A lei da vida De toda criatura humana É esta O semelhante Atrai o semelhante Significa O pensamento Atrai a realidade Do conteúdo Do pensamento O pensamento Produz A realidade Do pensamento Em outras palavras O pensamento Se realiza Assim como você Pensa Assim é Ao pensamento Segue-se a reação A reação Segue-se A ação E a ação Segue-se A materialização Esta é a lei Esta é a lei Quando você Tem um projeto E acredita nele E está entusiasmado Todas as forças Divinas e cósmicas Conspirarão a seu favor Ora, uma pessoa Que diga Que é um desgraçado Está usando A sua força Todopoderosa A força Que se expressa Através da lei De que o pensamento Faz a realidade Está usando Essa força Para alcançar Esta desgraça Como Deus fez O ser humano De uma grandeza Imensa Graças ao dom Da liberdade É isto Que vai acontecer Com aquela pessoa Aí você vê A besteira Que está fazendo Uma pessoa De acusar a Deus Tem que olhar Para si mesmo Ver onde é Que está errado Deus é o bem Deus é a lei Deus rege A criatura humana Para o bem Mas ele lhe deu A liberdade De escolha Você é originário Da suprema felicidade Nasceu feliz Para ser feliz Mas você é livre No entanto Se você Sendo livre Começa a plantar Em sua mente Pensamentos negativos Não vá se queixar De Deus Neste caso Como diz o gaúcho Você estaria chorando Em túmulo errado Tem que se queixar De si mesmo Infelizmente A maioria Das pessoas Não chegam A perceber Esta grande Verdade Se fosse Na própria Casa Até seria Fácil Imagine você Indo morar Numa casa Que pertencia A uma pessoa Rica Casa cheia De tapetes De cortinas De móveis Luxuosos Uma casa Altamente decorada Bonita Aconchegante E aí vai você Morar naquela casa E começa a montuar O lixo Por toda parte Deixa o lixo Esparramado Nunca o recolhe E pisa Sobre aquele lixo E suja-se E suja os móveis E os tapetes E as paredes E você Continua Deixando o lixo Por toda a casa Começam a surgir As enfermidades Ratos Baratas E a casa Se torna horrível Não dá mais Para viver Dirá você Minha casa Tem um cheiro Insuportável Minha casa Faz a gente Ficar doente Mas eu lhe pergunto E aquele que aí Morava antes E que tinha Uma casa Muito linda E que vivia Feliz Em plena saúde Não é a casa Que é a culpada É você Você Que fez da sua casa Um montão De lixo É assim Que acontece Muitas vezes Com a mente Das pessoas Cultivam Pensamentos Negativos Desde o amanhecer Atravessam O dia Praguejando Xingando Se irritando E depois Não sabe Porque as coisas Não vão bem Existe uma lei Da mente Uma lei Universal Que diz assim Você colhe Aquilo que você Semeia É uma lei Equivalente A lei do solo A lei da agricultura Na agricultura Se você planta Feijão Colhe feijão Se planta arroz Colhe arroz Se planta batatas Colhe batatas Se planta Ervas daninhas Colhe ervas daninhas Aquilo que você Planta É aquilo que você Colhe Lei da mente E Jesus Falou muito A respeito Dessa lei Dizia Toda árvore Boa Produz Bons frutos Toda árvore Má Produz Maus frutos Cada árvore Se conhece Pelo seu fruto Peculiar Nenhuma árvore Má Produzirá Frutos bons Nenhuma árvore Boa Produzirá Frutos maus Assim meu amigo Minha amiga Ele está explicando Que o que você Planta Na sua mente É o que você Colhe É o que você E nesses Dois mil anos A ciência Do poder Da mente Veio descobrindo E confirmando Essa mesma Verdade Mas muitos 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 Ficam plantando A mesma coisa Plantam Tristeza E colhem Tristeza Voltam A plantar O que colheram Porque é isso Que eles Têm em mente E continuam Colhendo Tristeza E essa tristeza Vai se transformar Em depressão Que acaba Produzindo Um câncer Mental O desânimo Da vida Sim Mas se você Está plantando Ervas daninhas Como é que Vai querer Colher laranja Ou arroz Ou feijão Se quer Colher laranjas Plante Laranjeira Se você Deseja Colher Alegria Não adianta Plantar Tristeza E depois Se queixar Porque não É alegre Não adianta Plantar Raiva Ou ódio E querer Colher Paz De espírito Se está Passando Necessidade E você Vive Falando Em privações Queixando Se das suas Privações Gritando Contra Deus Porque está Passando Fome O que É que Vai Acontecer O pensamento Produz A realidade Do seu Conteúdo Vai Colher Privações Continuará Na miséria Continuará Passando Fome E ainda Terá Que prestar Contas A Deus Além de Tudo Por que Porque ele Lhe deu Um poder Através Do qual Você Deve Fazer A sua Vida E fazê-la Maravilhosa Pelo poder Criador Do pensamento Deu-lhe A boa Semente E você Está usando A má Semente Deu-lhe A semente Do trigo E você Está usando O joio Pensamento É semente A maneira Mais simples E fácil Que Deus Poderia Criar Para que Cada ser humano Se realizasse Na vida É o pensamento E o seu pensamento É o seu poder Criador O pensamento É a fagulha Do poder divino Na criatura humana Como é que Deus Criou este mundo? Através do pensamento Segundo a parábola Da Bíblia Faça-se a luz A palavra É a expressão Do pensamento Faça-se a luz E a luz Foi feita Faça-se o sol E o sol Foi feito Se não existisse A palavra Criadora Não existiria a luz Não existiria o sol Este poder Deus Deu Aos seus filhos Criados A sua imagem A semelhança Você Não é um ser Qualquer Não é um verme Rastejante Pelos descaminhos Da vida Você não é um infeliz Que tenta se defender Do jeito que pode Você é da dimensão Do infinito Você é filho De Deus Você tudo pode E o exercício Do seu poder Criador Usável Da mesma maneira Que Deus usou Para criar o mundo É a palavra A palavra Se você diz A minha vida A minha vida é uma miséria Usou o poder Da palavra Para fazer da sua vida Uma desgraça Se você diz A minha vida Está cada dia melhor E melhor Usou o poder Criador Da sua palavra Para tornar Para tornar a sua vida Cada vez melhor E melhor Outro dia Eu recebi Uma carta De uma moça E ela contava Na carta Que estava Desesperada E desnorteada Saiu Porta fora De sua casa E pôs-se a caminhar Sem destino Pelas ruas Da cidade Lá pelas tantas Passou por uma livraria Lançou os olhos Na vitrine E viu um livro Com este título O poder infinito Da sua mente Seguiu em frente Daí a pouco Deu um estalo Na cabeça dela Voltou para ler O título do livro O poder infinito Da sua mente A maneira simples E fácil De você ter saúde Alegria Felicidade E sucesso Ela começou A pensar um pouquinho Entrou na livraria Comprou o livro Começou a ler o livro Primeiramente Sem interesse maior Quase que mecanicamente Mas foi se interessando Cada vez mais Foi se empolgando Cada vez mais Atravessou a noite Lendo o livro No amanhecer Era outra pessoa Minha amiga Meu amigo O que é que fez a diferença O pensamento A leitura do livro Criou novos pensamentos Pensamentos bons Estimulantes Poderosos Que elevaram a autoestima dela Levantaram Levantaram o seu astral Disseram para ela Que a vida É muito mais Do que aquilo Que ela estava vivendo E com essa energia Criada pelo pensamento Que do livro Tomou lugar Na sua mente E o que habita na mente Passa a ser uma verdade E que Passa a ser Uma verdade Também Passa a materializar-se A vida dela Se transformou Como num milagre Mude o pensamento E você mudará Sua vida Há uma velha frase Já muito gasta Que diz assim Se você Continua a pensar O que sempre pensou Continuará acontecendo O que sempre aconteceu O primeiro passo Para você melhorar A sua vida É examinar O conteúdo Dos seus pensamentos E das suas crenças Não estou falando Apenas de crença religiosa Estou falando Das crenças Que você tem A respeito De tudo De todos E de qualquer coisa Cada um tem O seu acervo De crenças Que formam O cabedal Da sua vida Que por sua vez Forma O sistema De orientação Na vida Tem uns Que dizem assim Não adianta A gente trabalhar Quanto mais Você trabalha Menos você ganha Esses vão trabalhar Com raiva Com má vontade E qual será O resultado? Vão ganhar Vão ganhar Cada vez Menos É uma crença Negativa Que vai produzir Resultados Negativos A pessoa Está dizendo Que quanto mais Você trabalha Menos você ganha É isso que vai acontecer Para essa pessoa Outro Fica em casa Deitado Dizendo Aqui na minha terra Não existe emprego Não adianta nada Sair pela rua Fora A procura de trabalho É uma crença Quantas outras pessoas Estão empregadas E se empregando Diariamente Mas esta aí Fica amarrada Por essa crença Negativa E nem sair De casa Alguém pode ter A crença De que pobre Nunca pode Ter uma casa Casa Custa dinheiro Dinheiro Não existe Mal e mal Dá para o pão Feijão O leite Portanto A casa É impossível Criou uma crença E essa crença Faz a verdade Da vida Daquela pessoa Na mesma favela Pode ter uma pessoa Pensando assim Eu vou ter a minha casa Eu vou ter a minha casa Esta pessoa Terá a sua casa Porque o poder Que realiza O milagre da vida É o poder Do pensamento Positivo É bom que você A cada amanhecer Comece a cultivar Pensamentos Positivos Assim Eu sou alegre Eu sou feliz Eu sou agradável Eu sou positivo Eu sou um sucesso Este dia Será o melhor Da minha vida Tudo Está dando certo Para mim Eu estou atraindo A casa Dos meus sonhos O sucesso No trabalho Eu estou atraindo Um grande amor Se é isso Que você busca Ou então O meu casamento Está indo Cada vez Melhor e melhor Nós nos amamos Nós nos queremos Bem E assim por diante Como é que um casamento Pode ir bem Se os dois Ficam pensando Um contra o outro É como aqueles dois Que Mesmo brigando Todo dia Decidiram casar Um contra o outro Tem muita gente Que passa a vida inteira Assim brigando E se desentendendo E um se queixa do outro Porque o meu marido É muito nervoso É muito mandão É ele que Termina tudo O que ele quer Tem que ser feito E o marido Se queixa da esposa A minha esposa É muito chata É muito nervosa É irritante Não dá para aguentar E eles não sabem Porque o casamento Está se deteriorando Cada vez mais Comecem a pensar Amor Comecem a pensar Bom entendimento Concórdia Paz Alegria E felicidade E assim Se tornará o casamento Não tem mistério nenhum Por que vocês casaram? Casaram Porque se diziam O tempo todo Que estavam se amando Se querendo bem Se adorando E tudo faziam Nessa direção Portanto Tudo acontecia Nessa direção Depois começaram A mudar os padrões De pensamento E começou a mudar A realidade da vida O pensamento O pensamento Vai sempre Puxando a realidade É por isso Que não importa Como é que você Se encontra Nesse momento Não importa Você pode Estar na pior Pode ter caído O mundo Pode ter acontecido Grandes desastres Na sua vida O que importa São os pensamentos Que você vai cultivar A partir Deste momento Diz a Bíblia Pois ele é Tal qual Seus pensamentos Então Quando se fala Em injustiça Eu retruco Dizendo que Não há injustiça Há ignorância Há muito Desconhecimento Das verdades Que regem A vida humana A Bíblia Está dizendo Ele é Tal Qual Seus Pensamentos Ora Se a vida É tal Qual Seus pensamentos Você Acaba De receber Uma Grande Notícia Que o mundo Maravilhoso Dos pensamentos Que você Vai criar Agora Formará A sua Nova Vida Veja como É tão Simples Se Essas Pessoas Que andam Desesperadas Pelos Descaminhos Da vida Muitas Até Tentando Desaparecer Do mundo Se soubessem Dessa Verdade Se soubessem Dessa Verdade Ao invés De perder Tempo Com sua Desgraça Sentariam Num banco Qualquer E começariam A pensar Um sonho Doirado A nova Vida Que desejam Estariam Iniciando Uma nova Vida Pois bem Minha amiga Meu amigo Nunca Desanime Nunca Desanime Ao invés De desanimar Ao invés De reclamar Ao invés De se Desesperar Saia Caminhar Pela Natureza E pergunte O que é Que eu Quero Não se Pergunte O que é Que está Acontecendo Porque você Sabe O que é Que está Acontecendo Mas pergunte Se O que é Que eu Quero O que é Que você Quer O que é Que você Quer Da vida E Enquanto Você Não tiver Essa Resposta Não Deve Parar De Pensar Porque Se você Não sabe Para onde Vai Não vai A lugar Nenhum Se você Não sabe Aonde Quer Chegar Não Chega Eu gosto De contar Aquela piada Do sujeito Macambuji Que parou Um táxi Abriu a porta Detrás do táxi Entrou Puxou a porta Com toda A força E o motorista Reclamou Ei Não sabe Fechar a porta De um táxi Pois o homem Ficou quieto Sentadinho Lá no canto Do carro Então o motorista Perguntou para ele E aí Onde é Que você Quer ir Ele Respondeu Olha Moça Se eu Nem sei Fechar a porta Do carro Como é Que eu vou Saber Onde é Que eu quero Ir Vai levando Por aí É isso Que acontece Com muita Gente Se você Não sabe Para onde Vai Não chega A lugar Nenhum Então pense O que é Que eu Quero Claro Existem Questões Que você Não sabe Responder Agora Pesquise Procure a sua Verdade A sua Resposta Talvez Você Não tenha Ideia clara Da profissão Que você Quer Ter Qual A carreira Que quer Seguir Quais São os Caminhos Superiores Da sua Vida Mas Por outro Lado Existem Respostas Que você Deve dar Imediatamente Eu Quero Ser Feliz Eu Quero Ser Alegre Eu Quero Ser Saudável Eu Quero Ser Positivo Eu Quero Estar Em Alto Astral Eu Gosto De Mim Eu Tenho Elevada Autoestima Eu Sou Filho De Deus Perfeito Minha Vida Está Cada Dia Melhor Eu Estou Caminhando Para a Realização Dos Meus Ideais Dos Meus Sonhos E Dos Meus Objetivos Cada Dia Será Para Mim Uma Caminhada Abençoada Próspera E Feliz Há Há Muitas Afirmações Que Você Pode Fazer Agora Pois Elas Dependem Do Seu Pensamento Apenas E Se Você Já Sabe Qual É A Carreira Então Mentalize O Sucesso Absoluto Nada De Mais Um Negociante Quero Ser Mais Ou Menos Um Médico Não Os Grandes Gênios São Resultado Do Pensamento Decidido E Prazeroso Daquilo Que Fazem E Segue Nessa Direção Com Entusiasmo Com Fé Com Ânimo E Alegria Ninguém É Privilegiado Você Está Sendo Convidado Agora A Começar O Melhor Da Sua Vida Você É O Que Pensa Pois Comece A Pensar O Melhor Para Si Crie Na Sua Mente O Mundo Que Você Deseja Para Si O Mundo Que Fará A Sua Felicidade O Seu Sucesso O Seu Bem Estar Para Isso Eu Convido Você A Se Colocar Numa Posição Bem Confortável Relaxe Sorte Se 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 Você Está Ouvindo Essa Mensagem Num Carro Por Exemplo Então Cancele O Áudio Agora E Faça Essa Mentalização Depois Quando Você Estiver Em Casa Tranquilo Em Condições De Ficar Bem A Vontade De Relaxar Relaxe O Seu Corpo Feche Os Olhos Solte Se Bem Por Que Vamos Nós Fazer Uma Mentalização Porque Na Medida Em Que Você Entra Em Estado Interiorizado Você Entra Em Sintonia Com O Poder Divino Imanente Em Você Como Dizia Jesus Tudo Que Pedir Diz Ao Pai Ao Pai Que Habita O Secreto De Cada Um Em Estado De Oração Que É O Nível Alfa Crendo Pensamento Unívoco Alcançareis Pelo Relax Você Alcança Esse Estado De Interação Entre A sua Mente O Seu Corpo O Seu Coração E O Seu Espírito Abre O Canal De Comunicação Com A divindade Com O Poder Infinito Relaxe Respire Profundamente E ao exalar o ar devagarinho Mentalize saúde E sinta-se entrando num estado de perfeita saúde Respire profundamente mais uma vez E ao exalar o ar devagarinho Imagine que pelo ar você está eliminando do seu corpo todos os males Doenças Doenças Dores e sofrimentos Respire profundamente mais uma vez E ao exalar o ar devagarinho Imagine que está limpando a sua mente ao exalar o ar Respire profundamente Respire profundamente ainda uma vez E ao exalar o ar devagarinho imagine que está jogando fora todos os males e sofrimentos Do seu coração afetivo Sinta-se bem O corpo bem solto A cabeça leve O rosto descontraído Os órgãos Funcionando na justa e reta ordem divina As pernas Os pés Os ombros Os braços E as mãos Em profundo e perfeito relax As costas Bem relaxadas Bem relaxadas Concentre-se no seu corpo E sinta-se a algum ponto Que esteja tenso Ou doído Concentre-se Neste ponto do seu corpo E mentalize que está tudo bem Concentre-se na sua mente Que é a sede dos seus pensamentos Imagine que está Jogando fora da sua mente todos os males Pensamentos negativos Tristeza Desânimo Miséria Sofrimentos Brigas Desentendimentos Desgraças Traumas Complexos Medos Enfim Você está jogando fora da sua mente todos os males Imagine a sua mente límpida Como a fonte cristalina das montanhas Imagine que você está se concentrando no seu coração afetivo Sede dos seus sentimentos E das suas emoções Imagine que está jogando fora do seu coração todos os males Solidão, frieza, desamor, ciúmes, invejas, ódios Fracassos Fracassos no amor Brigas, separações Jogando fora todos os males Imagine o seu coração iluminado de amor Agora a mente consciente está em harmonia com a mente subconsciente E vocês tem comunhão com o poder infinito Com Deus De tal maneira que tudo aquilo que você mentaliza nesse nível e deseja Acontece Mentalize assim A cada dia Eu estou melhor e melhor Em todos os sentidos Eu sou agora uma pessoa calma Alegre Agradável Positiva Otimista E bem sucedida Meu coração está cheio de amor Meu coração está iluminado Eu gosto de mim Eu gosto de mim Me sinto muito bem Na minha própria companhia Eu tenho muitas amizades positivas e benéficas Eu sou muito inteligente Tenho ótima memória Estou prosperando cada vez mais e mais Porque eu mergulho Desde hoje na abundância material do universo Eu sou feliz Eu sou muito feliz na vida Relaxe Relaxe Agora eu vou deixar você por instantes consigo mesmo Para que forme um quadro mental Neste quadro mental você Cria O seu maior desejo atual E imagine que já é realidade Põe a detalhes E agradeça Agradeça desde já Porque todas as coisas Já estão prontas Quando estão prontas na mente Faça assim agora Forme um quadro mental Forme um quadro mental Imagine o seu maior sonho O seu maior desejo Ou os seus três maiores desejos da vida E agradeça E agradeça Porque já começam a acontecer Faça assim agora Música 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 Muito bem Assim é E assim será Música É a lei do pedir E recebereis E recebereis ensinada por Jesus Relaxe Sinta-se bem Eu vou contar De 1 a 7 E ao contar 7 Você vai abrir os olhos E vai se sentir maravilhosamente bem 1 Em perfeita saúde física Mental Emocional E espiritual 2 2 Alegre Alegre Contente Sorridente Bem-humorado Satisfeito da vida Positivo Criativo 3 Abundância material Jorrando na sua vida 4 4 Calmo Calmo Tranquilo Tranquilo Sereno Seguro de si Autoconfiante Paciente Tolerante Compreensivo 5 5 Feliz da vida Muito feliz 6 Inteligente Memória Memória perfeita Mente Com discernimento E lucidez Ao contar 7 Você vai abrir os olhos E vai se sentir maravilhosamente bem 7 Abra os olhos Espreguiça-se Sinta-se bem Alegre Feliz Alto astral Melhor E melhor Assim é Agora E sempre A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL